Confira o horóscopo desta quinta-feira, dia 26 de março de 2020, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia, Ares, 2103 a 2004, novas perspectivas sobre os assuntos que lhe dizem respeito agora. Existe uma abordagem diferente em uma delas que será muito conveniente para você. Touro, 2104 a 2005, hoje você não deixará ninguém atrapalhar. Tenha cuidado, porque a competitividade pode ser boa, mas você deve equilibrar tudo para não cair em ambições excessivas. Seja realista e de os passos certos na frente de uma pessoa influente. Gêmeos, 2105 a 2006, você não está muito preocupado com a questão financeira, porque você vê que possui uma brecha para se cuidar, que economizou muito e até desistiu de certas coisas e agora sua conta corrente aumentou. Isso coloca você de ótimo humor. Câncer, 2106 a 2107, você pode sofrer uma perda material hoje, e talvez seja porque você tenha perdido a cabeça a qualquer momento. Cuidado, esses pequenos erros podem ser caros se você não assistir muito mais. Não se castigue, apenas preste mais atenção. Leão, 2207 a 2208, você deve fazer uma escolha delicada e conhecê-la. Portanto, lembre-se de ter todos os dados prontos para fazê-lo da melhor maneira possível. Você dará um passo importante, mas não deve temer nada. Confie em si mesmo e em sua capacidade de saber o que realmente deseja. Virgem, 2308 a 2208, deixe de lado qualquer sentimento de culpa por ter feito o que é melhor para seus interesses no trabalho. Se alguém se sentir ofendido, não será seu problema, você agir corretamente sem prejudicar ninguém, apesar do que os outros acreditam. Libra, 2309 a 2210, às vezes você tem que lutar batalhas para ganhar o que considera certo, e certamente é, mas você não conseguirá se não disser o suficiente. Considere hoje como você vai conseguir isso, porque você pode fazê-lo. Se você se juntar a outras pessoas, receberá mais. Escorpião, 2310 a 2111, quando o assunto é trabalho, fortes cobranças e muita responsabilidade. O mundo espera mais de você e toda a sua equipe. Se, por algum motivo, você estiver longe do seu parceiro, não o deixe pensar que você o esqueceu ou que está se afastando dele. Você deve ser um pouco menos egoísta a esse respeito e mostrar que ainda está no mesmo lugar. Diga a ela o que você acha dela ou de seus sentimentos. Sagitário, 2211 a 2112, hoje, é muito conveniente fornecer uma imagem forte e poderosa para atingir um determinado objetivo profissional. Você pode fazer isso muito bem e sabe disso, basta deixar de lado certas inseguranças. Verifique se a sua imagem também acompanha suas palavras. Capricórnio, 2212 a 2001, não acredite em tudo que lhe dizem hoje, especialmente se for sobre alguém que você ama muito, porque certamente alguém quer que você mude de opinião sobre essa pessoa. Não preste atenção e seja guiado por seus próprios critérios e experiência. Aquário, 2101 a 1902, certamente será um dia tranquilo, mesmo se você tiver um emprego, porque tudo será bastante fácil e você conseguirá que flua bem e atingirá seus objetivos. À tarde, algo muito engraçado espera por você, você rirá muito e desfrutará de algo que não esperava. Peixes, 2002 a 2003, o dia é de novas amizades, e muita dedicação em suas responsabilidades. Ponto, algo que eles prometeram a você, o nível profissional ou comercial não será cumprido como anunciado e você vê que eu não poderia ir bem ou como você gostaria. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.